Jornalista especializado em infraestrutura, indústria e construção pesada. Estou aqui mediando um debate com dois grandes economistas brasileiros. Um dele é o professor Paulo Gala, professor da Fundação Getúlio Vargas e grande economista da indústria e do desenvolvimento no Brasil. E o outro é o pesquisador do Nereus e da FIP, também grande economista de indústria e desenvolvimento do Brasil, Paulo César Morceiro. Bem-vindos a esse debate, que está sendo transmitido pelo YouTube no canal do professor Paulo Gala. Eu vou começar trazendo um tema macroeconômico geral sobre a situação brasileira do momento e pedindo ao professor Paulo Gala uma opinião, uma visão a respeito de como anda a situação da economia brasileira, esse cenário de estagnação e de falta de investimentos públicos e privados, o que ele considera ser necessário e um diagnóstico sobre o problema do Brasil atualmente. Estamos aqui em agosto de 2019, já com a perspectiva de um ano de zero crescimento ou de recessão. Professor Paulo Gala, por favor. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui para conversar com vocês, ainda mais esse tema aí, que é um tema tão apaixonante para nós. Bom, para falar um pouquinho de Brasil, é preciso ressaltar que a gente tem dois problemas, na verdade. A gente tem um problema conjuntural, que tem a ver com essa incapacidade do Brasil de crescer. A gente está estagnado, de verdade, mesmo a gente está estagnado há praticamente uns três anos. Não conseguimos crescer a taxa acima de 1,5%, 2%. Então, a gente tem um problema de conjuntura e a gente tem um problema de estrutura. A estrutura produtiva brasileira está ficando cada vez mais pobre, a gente está perdendo capacidades produtivas, isso tem a ver com desindustrialização, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas eu acho que para começar essa conversa, vale a pena destacar esse problema da estagnação. O que a gente tem visto nos últimos anos e meses é que a economia não consegue deslanchar, não consegue voltar a crescer. Isso se deve fundamentalmente a uma implosão que a gente teve de atividade econômica lá atrás, em 2013, 2014. Eu gosto de dizer que a gente teve uma espécie de bolha de crédito que implodiu e, desde então, a gente não tem conseguido se recuperar. E o governo está muito relutante em adotar medidas para tentar reativar a economia. no sentido de estimular a demanda. O governo tem feito muitas reformas que eu acho que são até mesmo relevantes e necessárias, certamente a Previdência é uma delas, mas a ideia do governo é que, ao fazer essas reformas pelo lado da oferta, como dizem os economistas, a economia por si só vai voltar a crescer e vai ser reativada. O governo está relutante em adotar medidas para estimular a demanda, estimular o que a gente chama de gasto dos consumidores, dos empresários, para eles voltarem a investir e assim por diante. Claro que já há um passo de reduzir taxa de juros, Selic, que ajuda, ajuda, a meu ver, mas eu gostaria de ver o governo fazendo, por exemplo, investimento em infraestrutura, investimento público, que ajuda a economia do lado da demanda a puxar o crescimento e ajuda ela também. Só para concluir, antes de eu passar a palavra para o Paulo, para o Paulo Morceiro, o outro grande problema que a gente tem, que é o problema estrutural, diz respeito às perdas de capacidades tecnológicas e produtivas que o Brasil vem enfrentando. Então, nos anos 80, o Brasil era provavelmente uma das economias emergentes mais desenvolvidas em termos de capacidades técnicas e tecnológicas. O Brasil sabia fazer muita coisa, muita coisa, ele estava muito mais perto da fronteira tecnológica do mundo do que está hoje. Apesar de todos os problemas de inflação, de quase hiperinflação, de descontrole de contas públicas, apesar de todos esses dramas macroeconômicos, em termos de conhecimento tecnológico produtivo, a gente estava talvez no auge, daqui a pouco eu já vou passar para o Morceiro para falar disso, mas foi o auge do aprendizado tecnológico brasileiro. O que me preocupa muito hoje é que dessa ótica industrial, da desindustrialização brasileira, a gente está perdendo capacidades, a gente está desaprendendo. Na verdade, a desindustrialização é uma espécie de desaprender. A gente não consegue mais fazer coisas minimamente sofisticadas. E, na minha visão, a industrialização, no fundo, é um processo de aprendizagem, de aprendizagem dinâmica, obviamente, mas sem essa aprendizagem é muito difícil um país se desenvolver. Mas vou passar para o Paulo Morceiro, que é o grande conhecedor e especialista desses temas. Vai lá, Paulo. Bom, olá, muito obrigado pelo convite, Paulo Gala e Fausto Oliveira. É uma honra estar conversando com vocês, pessoas bem inteligentes e que agregam ao debate. Como o professor Paulo Gala colocou, o Brasil tem um problema estrutural desde a década de 80, que não se resolveu. vem se agravando esse problema estrutural. E, mais recente, tem uma grave crise política, institucional, que se alastrou para a economia. O problema estrutural é um problema que a gente não vai resolver rapidamente. É um problema que demanda um planejamento estatal, um plano de governo, uma visão de longo prazo. O ano que o Brasil quer estar, daqui 10, 20 anos, que protagonismo ele quer ter na economia mundial? No sentido de que produtos a gente quer produzir daqui 10 anos, a nível competitivo. Que serviços intensivos em conhecimento e tecnologia o Brasil quer produzir. Ele quer vender para o mercado interno, quer vender para o mercado externo. Só um exemplo, hoje a Hyundai, que é uma empresa coreana, teve um planejamento lá atrás, ela tem uma produção de automóveis maior do que toda a indústria automobilística brasileira. Então, o país tem que voltar a ter esse protagonismo e também uma orientação de uma eficiência global, de um player global. Temos que ter nossos campeões nacionais com atuação global. Isso envolve um planejamento, envolve um esforço muito grande. Não é uma coisa que vai acontecer rapidamente no estalar de dedos. São políticas pontuais. O próximo candidato, que vencer as eleições, vou falar do próximo, porque essa economia, ao que parece, ela vai ficar muito... Aquele voo de galinha é muito baixo. É voo de pintinho, vamos falar assim. Muito baixo. Quando o pintinho está começando a voar, dá uns pulinhos e depois volta para o mesmo lugar. Então, acho que o que tem que ser colocado é que desde os anos 80, tem sido discutido problemas macroeconômicos. O mesmo candidato que vai vencer as eleições, eu gostaria que ele tivesse uma... uma vocação mais para o lado de desenvolvimento. E que o planejamento, no sentido de ter um tecido industrial e um tecido produtivo, de modo geral, não só da indústria, da agricultura, mineração, construção civil, serviço, de toda a economia, que eles tenham mais qualidade. Essa questão de gerar bons empregos, ela volta para a agenda econômica como uma prioridade central. Porque o problema da inflação já foi resolvido lá atrás. Há muito tempo. Agora tem que discutir crescimento e desenvolvimento. E isso, a gente tem que mudar esse modelo para que não a gente fique discutindo só as políticas macro que dominam a ordem do dia, domina o cenário político, domina o cenário econômico, as discussões conjunturais. Depois a gente pode falar também um pouco sobre a questão que poderia ser feito nesse atual governo para a gente sair desse marasmo, dessa crise profunda que a gente entrou e não sai há muito tempo. Paulo Morseiro, você trouxe um ponto que é crucial. Qualquer pessoa que acompanha hoje o debate sobre a economia Brasil, ele vai ter que se ver com o fato de que o debate parece que foi confinado a uma caixa. É um debate muito limitado a basicamente o tema do cumprimento de regras fiscais, da manutenção do orçamento público dentro de certos limites de gasto, como se isso fosse uma espécie assim de solução mágica para se trazer investimentos externos. Para o grande público, do qual inclusive eu faço parte, esse é o debate econômico que é oferecido. Enquanto você está trazendo aí temas que são da mais alta relevância, que são os temas que afetam a vida das pessoas, como por exemplo a geração de empregos de qualidade, a complexificação do nosso tecido produtivo de modo que o Brasil possa voltar a ser uma potência exportadora, se não uma potência, pelo menos um país relevante no mercado internacional de comércio de bens e serviços. Agora, esse debate, ele não aparece ou pelo menos recomeçou a aparecer um pouco com o seu trabalho, um pouco com o trabalho do professor Gala, mas ele ainda está muito dominado pelo que se chama aí, talvez vulgarmente, de fiscalismo, né? A predominância do debate fiscal e do debate sobre as contas públicas e a sua sanidade como condição para o acontecimento dos investimentos. Eu queria perguntar aos dois, né? Primeiro você, Paulo Morceiro. O quanto isso incomoda e o quanto limita o debate econômico para pessoas como vocês que são debatedores da economia real, do investimento e da indústria? É muito interessante essa questão, muito importante. Eu acho assim, o país teve vários problemas macroeconômicos nos anos 80, depois, nos anos 90, a questão da vulnerabilidade externa. Esse modelo, ele foi importante por um período, ele já cumpriu o seu papel, estabilizou a inflação, diminuiu a vulnerabilidade externa altíssima que a gente tinha no final dos anos 80, dos anos 90, desculpa, dos anos 90. Então, já cumpriu o seu papel, mas ele não trouxe crescimento, não trouxe desenvolvimento. No governo Lula, como o Paulo Gala bem coloca, a gente teve uma expansão do ciclo de commodities, do crédito, do consumo, do emprego, mas não foi uma coisa sustentada. E para isso ser uma coisa sustentada, a gente tem que voltar a falar de fatores estruturais, de planejamento. Não é assim uma invenção, uma coisa nova. O Paulo Gala já vem falando disso há bastante tempo. É só olhar o que os países estrangeiros fazem, o que os países bem-sucedidos fizeram e estão fazendo. A gente fala da China, porque a China é um exemplo mais eloquente do capitalismo de toda a sua história. A China hoje tem mais de 20% do mercado mundial de produtos manufaturados, produz um quarto da produção industrial. Eu dei o exemplo da Coreia, que são poucos players com nível global, a Hyundai, a Samsung, outras poucas empresas, que geram dinamismo enorme para o mercado e empregos qualificados. Então, acho que essa discussão do emprego, ela é importante ser discutida. A gente tem um emprego real elevado, de 12%. as estatísticas têm um emprego disfarçado mais elevado ainda e muita gente trabalhando em profissões desnecessárias, redundantes, como cobrador de ônibus, aquela pessoa que fica dentro do elevador apertando. Mas não só isso, o botão, na agricultura a gente tem 13, 14% de pessoas, tem um estoque de mão de obra muito elevado, em setores de baixíssima produtividade, setores de comércio muito informal. Então, isso incomoda muito. Discutir só questões do dia a dia incomoda muito. Porque questões do dia a dia, a gente vai continuar fazendo voo de pintinho. E quando tiver alguma bonança externa, um voo de galinha. Para um voo mais alto, dos gansos asiáticos, a gente tem que voltar a discutir planejamento, geração de emprego de qualidade, inovação, de melhorar a complexidade do tecido produtivo brasileiro. Acho que o Paulo Galo tem bastante trabalhos a contribuir sobre isso. Ficou interessante o que você falou, porque a gente era voo de galinha, agora voltou voo de pintinho e cada vez a gente está mais longe do ganso voador asiático. Então, a gente tem uma transformação difícil a fazer. A gente tem que virar de pintinho para galinha e de galinha para ganso. Então, não vai ser. Não é uma tarefa fácil, mas conforme o Fausto falou e você está falando, eu acho que o debate brasileiro está muito focado no curto prazo, nessa agenda de controle da inflação, do fiscalismo, do controle de gastos, de ter contas públicas em ordem. E é óbvio que a gente precisa ter uma macroeconomia em dia, uma taxa de juros mais baixa, mais convergente com a taxa de juros mundial. Tudo isso é importante, tudo isso é relevante, tudo isso é pré-condição para o desenvolvimento econômico, mas são questões que são pré-condições. Existe uma ilusão ainda no debate brasileiro que, ao controlar a inflação, ao controlar as contas públicas, ao fazer a reforma da Previdência e ao fazer a reforma trabalhista, a gente vai se desenvolver. E é muito longe disso, o processo de desenvolvimento é muito mais complicado e muito mais difícil do que se imagina. Ele pressupõe uma transformação estrutural, a gente precisa transformar a nossa estrutura produtiva de um tecido que é incapaz de fazer coisas sofisticadas, como muito bem colocou. A gente tem a agricultura de subsistência, temos manufatura, mas o grosso dela é de low-tech, de pouca intensidade tecnológica, temos muitos serviços não sofisticados, de comércio, de atividades redundantes. Então, é essa estrutura que a gente precisaria transformar no sentido de uma indústria mais medium-tech, mais low-tech, mais high-tech, serviços empresariais, serviços sofisticados. E essa transformação estrutural não é trivial. O Brasil está preso nisso que a gente chama de armadilha da renda média desde os anos 80. A gente não consegue produzir essa transformação estrutural, até porque ela não brota naturalmente de uma economia de mercado. Ela precisa de indução, ela precisa de planejamento, como o Morseiro destacou. O mundo hoje, especialmente nessas faixas medium-tech, high-tech, ele está muito dominado por empresas com grande poder de monopólio. Então, é difícil para um país pobre e emergente entrar nesses mercados, conquistar esses mercados. Nós estamos falando aí, basta se olhar maquinário sofisticado, química fina, mecânica de precisão, automóveis, aviões, turbinas, reatores. Esses mercados estão muito bem ocupados no mundo por multinacionais poderosíssimas. E o desafio brasileiro é conseguir avançar, se sofisticar para entrar nesses mercados, que é uma tarefa dificílima. E o governo tem um papel já com o BNDES, com o estímulo à inovação, com o investimento em infraestrutura com definição de marcos regulatórios. Quer ver um belo exemplo que a gente fez? Turbinas eólicas. O BNDES, junto com o governo, colocou um marco regulatório para energias verdes e a gente consegue produzir hoje a WEG, uma empresa brasileira que é top five produtoras de turbinas eólicas para o nosso parque eólico, que já gera 10% da energia do país, gera mais do que Itaipu, inclusive. Então, qual é o ponto aqui para não me alongar demais, até porque a gente já está caminhando aqui para o final? O debate da estrutura produtiva não está na pauta, o que está na pauta é o debate do ajuste macroeconômico, que também é importante, também precisa ser feito, mas esse debate de transformação estrutural, da sofisticação produtiva brasileira, do aprendizado tecnológico brasileiro, está completamente fora da pauta do dia, especialmente a pauta jornalística, e esse é o grande desafio do desenvolvimento econômico, essa transformação estrutural, essa acumulação de capital humano, se vocês quiserem, ela não vai se dar no cobrador, na pessoa que aperta o botão no elevador para subir, ou na agricultura de subsistência, a acumulação de capital humano vai se dar nas indústrias medium tech, indústrias high tech, serviços empresários sofisticados, que a gente não tem, então a gente não vai conseguir aprender e não vai conseguir acumular capital, e vamos continuar aí nessa situação muito bem colocada do morceiro de pintinho, né? Pois é, eu tomo aqui a palavra já para começar a conduzir o encerramento do nosso primeiro debate, querendo dizer que realmente é muito feliz a oportunidade de que a gente possa retrazer esse tema, né? O debate sobre a complexidade industrial brasileira, ele realmente é muito necessário. Eu, como jornalista, frequento muitas feiras comerciais dos setores industriais ligados principalmente à infraestrutura pesada, saneamento, transporte, construção de edificações e outros setores menos significativos. Porém, realmente, de fato, a gente observa que, com o tempo, a complexidade da oferta de produtos industriais dentro dessas feiras, ela se resume hoje, ou melhor, não se resume, mas ela está mais focada dentro de multinacionais cujas filiais estão tentando abocanhar no mercado dentro do país do que por empresas nacionais. Acho que isso pode ser um excelente tema para um próximo debate. Gostaria de deixar aberto então para vocês as considerações finais desse nosso primeiro agravação aqui. É, só para concluir rapidamente, já passo para o Paulo, a gente precisa tentar trazer de volta o foco para a capacidade produtiva brasileira, para o lado da oferta, e é uma coisa curiosa até, porque o governo, por exemplo, tem muita preocupação com reforma trabalhista, com desburocratização, simplificação tributária, tudo isso precisa ser feito, são condições que a gente chama horizontais, mas o mais importante é a gente ter capacidade tecnológica, a gente tem perdido o domínio de tecnologias, a gente está perdendo o bonde histórico do avanço tecnológico, e é isso que nos tornaria um país rico, então não adianta achar que a gente vai cortar tarifa, importar máquina barata, e a gente vai enriquecer com isso, porque a gente precisa aprender a fazer máquina, esse é o ponto, a gente precisa aprender, ou reaprender, porque a gente já soube fazer muito bem no passado, retomar essa capacidade que a gente já teve, técnica e tecnológica, do passado, mas passar para o morceiro concluir. muito bem colocado, muito bem colocado o ponto do professor Paulo Galo, e ele começou falando, no começo do vídeo, que nos anos, no final dos anos 70, o Brasil, ele tinha feito um emparelhamento, que passou a produzir praticamente os produtos feitos nos países avançados, e com uma grande capacidade produtiva, a gente não devia nada a ninguém sentir, sentido. Voltou a fazer um salto mais, para exportar mais, para inovar mais, mas seria o próximo passo, a gente acredita que seria o passo natural. Veio a terceira revolução industrial e o Brasil foi jogado fora do mapa da indústria mundial. Ele ainda está no mapa, mas ele é um ator muito menos importante do que antes. Não é marginal, mas ele perdeu o seu papel de protagonista, ele já o gira mais segundo escalão. Está vindo uma nova revolução industrial, como o professor Paulo Gala estava falando, da questão tecnológica, a gente vai perder mais um bonde, mais uma oportunidade, o mundo inteiro está discutindo a indústria 4.0, tanto a sua aplicação, quanto a criação de tecnologias, e a gente ainda não resolveu o problema da terceira, e estamos ficando fora da quarta. Isso é muito preocupante, isso é um tema muito importante, e a gente pode voltar a falar disso mais para frente. e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar conversando com vocês nesse tema tão importante, que é o desenvolvimento econômico e social, porque no final das contas vai gerar emprego mais qualificado, paga melhores salários, e isso acaba gerando uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Sem dúvida nenhuma. Paulo Gala, Paulo Morceiro, muito obrigado esse nosso primeiro debate. Assim, vamos iniciando um ciclo de novos debates, de qualificação temática do debate econômico através dos nossos canais aqui no YouTube. Fiquem à vontade para compartilhar, coloquem nas suas redes sociais, esses são temas importantes, fundamentais, para os próximos anos da vida brasileira. Economia não é um assunto distante da sua vida, e não se trata apenas de, como se diz na televisão, gastar menos do que se arrecada. Se trata de qualificação produtiva, se trata de possibilidades e potencialidades de desenvolvimento, e uma agenda enorme que nós precisamos abordar. Muito obrigado, até um próximo debate.